A 25 quilômetros de João Pessoa, ficam as praias do litoral sul da Paraíba. A primeira que vamos mostrar é a Praia de Jacumã. O povoado de Jacumã, distrito do município do Conde, conta com 90% da sua população de turistas durante o verão. A Praia de Jacumã é o ponto de partida para as mais belas praias do litoral sul paraibano. O camarão e o peixe fresco podem ser compros logo na manhã e são comercializados diretamente com os pescadores ou na cooperativa. Uma praia que transmite tranquilidade como o balanço desse barco. Uma paisagem exuberante presente nas cores verde e azul de seus colqueiros, suas águas misturadas com outras cores de suas residências. Bem próximo a Jacumã, fica o Maceozinho. Suas águas mornas atraem crianças, adultos, idosos, que preferem se banharem em água doce. Mas o mar está bem ao lado. Conheça agora a Praia de Carapibus. A atração principal são os crustáceos, um verdadeiro lixo marítimo e os turistas ficam curiosos para ver os caranguejos e outros frutos no mar. Esta é a Praia de Tabatinga, mais um paraíso do litoral paraibano. Tabatinga é frequentada por turistas do Brasil inteiro. Aqui, a sombra dos colqueiros deixa umas pessoas mais relaxadas. E se não bastasse, aquela soneca de rede. Bom, eu vou agora falar com o Carlos Alberto, que é o proprietário aqui desta barraca da Praia de Tabatinga. É a melhor temporada, é a melhor época para o turista comparecer aqui, Alberto. Isso mesmo. A região negra é a nossa grande temporada de caráter o ano todo. Onde a gente se sacrifica e faz tudo possível para o turista é essa treta. Pode acreditar, esta imagem que você está vendo é todo este espetáculo mesmo que a natureza caprichou aqui na Paraíba. A Praia de Coqueirinho é a mais bela das praias de João Pessoa. Uma grande piscina natural, com águas mornas e rasas, deixa umas crianças bem mais à vontade. Aliás, todas as pessoas ficam bem à vontade aqui em Coqueirinho. Apenas 30 quilômetros de João Pessoa, o acesso à Praia de Tambaba é feito através de rodovia pavimentada e segura, pela PB-008. Tambaba é um presente divino com suas águas cristalinas e mornas, um convite permanente aos banhos em suas piscinas naturais. Suas pedras negras que emergem das águas instigam cada olhar a descobrir novas imagens, bem como imaginar como era o lugar há séculos atrás. A primeira área de acesso à Praia de Tambaba, a qual acabamos de ver, o turista não é obrigado a tirar a roupa, até porque não é permitido nesta área a prática do naturismo. Nesta entrada é que começa a prática do naturismo aqui na Praia de Tambaba. Após essa escadaria aí, as pessoas têm que se despir, tirar a roupa. Nós vamos lá conferir. Chegamos bem cedo em Tambaba. Encontramos uma praia praticamente vazia, com poucos naturistas. O professor Nissan Antônio frequenta Tambaba há quase 30 anos e nos conta sobre a prática do naturismo. A natureza está nua para nós. Nós estamos também nus para ela e, portanto, estamos inseridos literalmente na natureza. O corpo cresce quando a gente fica nu. O corpo toma o tamanho exato. E a pessoa nua e, de costas, mostra a verdadeira personalidade. É só observar. O naturismo é a integração ou a interação do homem com a natureza. A natureza está nua para nós. A natureza está viva para nós. Nós, ficando nus, estamos assim nela inserido. O pessoal que não pratica o naturismo devia tentar esforçar-se para ver como se sente nu. Muitos vêm pela primeira vez e não voltam mais, é claro. Mas a maioria vem pela primeira vez, até porque alguém trouxe ou indicou, e voltam sempre, tornam-se até colaboradores da praia tal. O Brasil, com 8 mil quilômetros, tem 8 praias de nudismo. É muito pouco. Santa Catarina é o estado que lidera com 3. Portugal tem 110 quilômetros de litoral e tem uma praia de nudismo no Algarve. E, modestamente, fui eu quem fui lá falar sobre o assunto. Lá, em Portugal, chega a ficar 1.500 pessoas nuas. E as pessoas marcam para voltarem de novo tal. Aqui no Brasil, nessa praia, nunca fica sem. E, modo geral, dispersos. Cada um no seu apartheid individual. Algumas regras são estabelecidas para o turista que queira praticar o naturismo. Pronto, aí o homem, né, o principal é o homem só com pé feminina e a nudez, que é obrigatória, do homem e da mulher. Tem que ser nudez total. E fotos, né, que não é permitido lá dentro. Foto só sua, sem pegar outras pessoas, né, se for tirar foto. Hoje, quantas pessoas fazem a prática do naturismo aqui? Hoje, mais... Que faz parte da associação? Associados, uns 200 associados, mais ou menos. Por aí. Eu gostaria que você falasse também dessa sensação de liberdade que a pessoa sente. Ah, a sensação é ótima, né, você tomar banho nu. É totalmente diferente de você tomar banho de biquíni, né, com certeza. Só vindo aqui para ter essa experiência mesmo. Conhecida mundialmente, Tambaba é uma das praias mais visitadas de João Pessoa. A natureza e o homem se juntam neste paraíso dos naturistas. A natureza e o homem se juntam neste paraíso dos naturistas.